Olha só aqui ó, um ceratossauro acabou de eliminar o anquilossauro, tá aqui o anquilossauro, inclusive é a culpa daquele ceratossauro ali ó, e opa nós estamos tendo brigas aqui, eita nossa, chegamos aqui na loucuragem já, temos dois paquirinossauros lutando provavelmente por liderança pelo que parece, ó, tomou um coice aqui, ficou com 97% e 93%, é que como é liderança eles não estão indo com tudo né galera, na verdade eu acho que eles estão indo com tudo mesmo, mas eles não estão machucando o outro sabe, embora os caras estão dando um Shuryuki Hadouken aqui, mandando o cara pra cima e deitando, ó 87%, ó 94%, é 94%, 95% agora, Então tipo, não foi aquilo de dar um ataque e deixar o cara com 40 de vida já, entendeu? Eles foram mais, foi mais dosado os ataques, mas bom galera, visto isso, eu não quero enrolar aqui pra falar já o que vocês pediram para este episódio, E a gente tem aqui, monolofossauros, no caso são vários monolofossauros, e deste outro lado aqui nós temos galimimos, e para o líder dos monolofossauros nós temos, claro, o Darius né, Nós temos 8 aqui e temos 2 deste lado, então teremos 10 monolofossauros, mas em contrapartida teremos 30 galimimos né, então tá valendo. Ah, vocês podem notar também que tá meio escuro, mas é porque tá com cara de chuva, então já tinha dado a pinta ali que provavelmente a gente poderia ter chuva né, ao decorrer destes episódios, Então realmente parece que a gente vai ter, ainda não chegou, mas pode chegar, o que é muito bom, até deu uma garoazinha de leve, vocês podem ver que a natureza aqui já tá se expandindo, Acho que essa chuva foi uma coisa muito boa, tá trazendo pra cá ó, a natureza tá se expandindo, até cresceu um pouquinho aqui os lagos, como vocês podem ver, Mas vamos soltar aqui os monolofossauros, saindo aqui a galera, ó a galera, eita, nossa velho, isso aqui vai causar muita confusão no nosso safari, Vamos soltar mais monolofossauros, e deste lado né, a galera de galimimos, vai tá correndo aqui, Eita, nossa, é uma galera mesmo, vamos soltar, pronto, beleza, já iremos escolher aqui um destes para ser o Darius, eu acho maneiro, acho que esse pretinho, esse aqui ó, esse aqui mesmo, Darius, beleza, esse aqui é o Darius agora, Tá correndo aqui, e rapaz, se assustou aqui o menino, eu acho que ele se assustou com o ceratossauro, Mas enfim, agora temos uma galera indo pra cima, tem uma outra galera indo aqui pra baixo, beleza, já se separaram aqui os dois grupos de monolofossauros, O que é muito bom, e saca só, a quantidade de galimimos que a gente tem aqui, é muito galimimos, Eu sei que o cara pediu 10, mas aí tem uns 30 aqui, fora os outros galimimos lá de cima né, também, que é o outro clã aqui pra cima, Estão tudo aqui, inclusive tá o Larry aqui ó, que eu tô vendo, ah, olha só pra onde foi o grupo que tava lá em cima no norte, Eles já estão no centro aqui, talvez, essa galera aqui de galimimos, ah, meio que se junte com a outra galera que tem ali, que saiu agora de galimimos né, São vários e vários galimimos, vamos ficar de olho o que pode acontecer, Mas passeando aqui no nosso vale encantado, nós podemos já encontrar aqui, vamos ver, que é que a gente vai dar de cara primeiro, Olha só, tem aqui um driozinho, coitado do driozinho, tá perdido aqui o menino, acho que ele tá sozinho até, Tá correndo aqui, provavelmente vai tomar um pouquinho de água, deve tá com sede, Eu tô escutando aqui a respiração dele, deve ter sentido o cheiro também de algum predador, Tem aqui do lado, acho que é um paquirinossauro aqui, é, um paquirinossauro aqui dormindo, Ah, olha que bonito, tá descansando aqui, bem de boa, e temos agora monolofossauro versus ceratossauro, foi eliminado, Cara, durou nada, velho, e monolofossauro versus monolofossauro, Já ali deu um ataque, disputa pela liderança, parece que é, Aqui tá com 97, ó, já saltou ali, 86, e o líder saiu vitorioso, não teve modificação aqui, Não ficou ferido tanto na verdade, ficou com 89, era só uma disputinha mesmo, nada tão agressivo, E a nossa galera de galimimos já encontrou um local para ficar, Caraca, bonito esse galimimos aqui, ó, bem maneiro, galera, azul com um, na verdade é um esverdeado, né, esmeralda, Com um preto, muito bonito, achei maneiro, galera, achei maneiro isso aqui, Ó, vários galimimos aqui agora, tomando água, já procurando um local para ficar, Talvez eles fiquem exatamente aí mesmo, por não ter carnívoro, pelo menos não tantos assim em volta, Nós temos só um monolofossauro aqui tomando água, A propósito, ele tá bem aqui, ó, Saiu correndo, Cara, esse monolofossauro, sério, Esse monolofossauro aqui tá loucaço, Ih, atacou, Caraca, eu achei que ele tava maluco, mas não, ele tava caçando, E ó, chegou aqui, Nossa, tá caçando aqui, ó, Vai pegar, pegou, Pegou o galimimos, galera, Eita, nossa, capturou aqui, E tem um triceratops brincando aqui do lado, né, Olha só, Temos cerato versus cerato, Vamos ver, 92 e 98, É disputa de liderança também, Ó, se morderam, Eu acho que, Ih, vai perder, É, Aqui o alfa ganhou, Ainda está de líder, Machucado, Mas conseguiu sair vitorioso, Ok, Então os monolofossauros agora estão na parte, Meio sul aqui, Da, Da ilha do safari, Enquanto outros estão na parte norte, Pelo menos indo pro lado norte aqui, né, Tem alguns aqui na direita ainda, claro, Mas eles estão indo lá pra cima agora, Tá cheio de galimimos, Sério, Tá lotado de galimimos aqui, Ó, Outro galimimos foi capturado, Dessa vez, Não, Não foi o Darius, Deve estar lá em cima o Darius, É, Foi capturado aqui, Beleza, Dois monolofossauros, Tá cheio de galimimos, Então, Não tem problema eles fazerem a limpa aqui mesmo, Se não é capaz os galimimos começarem a se multiplicar aqui, Daí você sabe o que acontece, Ó, Tá indo, Provavelmente vai caçar agora um galimimos, Ou pegar um cabritossauro, Infelizmente a gente não sabe exatamente como é que ele tá aqui em relação a comida, Mas, Pode ser que ele esteja com fome, Vamos dar mais uma olhadinha, Tá, Tem alguns carnívoros aqui, Ó, Esse monolofossauro ainda tá machucado, Beleza, Tá indo tudo pra cima aqui, Fugindo, Ô galera, Peraí, Vai ter uma caçada aqui, Vamos ver, Ó, Tá correndo pra cá, Deu um grito, Passou no meio, Começou a correr a galerinha de galimimos, Passou atrás aqui, O outro nem viu, Tá dormindo, Eita, Nossa, E o touro começou a caçar, Eu falei? Ó o touro atrás, Ó o touro, Foi atrás, Vai pegar, Nossa, Já era, Nossa, Caraca, Deu mortal, Deu mortal, Ali o galimimos, Caraca, E eu falei que ele ia caçar, Sabia, O seu cérebro é tão grande, Que pode acabar saindo pelo nariz, É o que? Temos aqui um monolofossauro caçando o driozinho, Cara, Altas caçadas, Galera, Altas caçadas, Outra caçada aqui, Nossa, Caçada e caçada, Vamos ver o que ele vai pegar, Se assustou, Fugiu, Nossa, Foi pro lado errado, Não, Devia ter ido pro outro lado, Vai alcançar, Galera, Ó, Vamos ver de pertinho, Vai pegar, Não vai alcançar, Ih, Rapaz, Ó, Passou, Será que vai alcançar? Já tá correndo a meia hora do galimimos aqui, Ih, Pegou, Vai pegar, Chegou perto, Já era, Pegou aqui, Galera, Nossa, Foi devorado, Vai ser devorado, Pelo menos, É, Acabou, Pegou aqui o galimimos, Menos outro galimimos, É que tá cheio também, Demando alfossauros, Então eles vão fazer a limpa, Até eles serem eliminados, Talvez a gente tenha aqui, Uma peça de demando alfossauros, Eu acho que a gente não deveria ter colocado uns 10, É verdade, Eu quase esqueci que a gente tinha um tiranossauro, Sério, Ah, Tá aqui, Ó o Marte, Tá aqui o Marte, De boa no centro da ilha, Não fez nada, Só tá dormindo, Ando e para, Pelo visto, Já deitou de novo, E vai ficar por aqui, Provavelmente caçando aqui a galera de Parasaurolophus, Eu acho, Mas bom galera, A gente vai ficando por aqui, Então eu espero que você tenha gostado, Se divertido, Não se esqueça aí de deixar o seu likezão, E principalmente ativar o sininho, Para receber as notificações, Dos próximos vídeos, Muito obrigado a todos, Olha só a galera que tem aqui, De dinossauro, E vai ter uma luta, Já encerrar aqui com uma batalha galera, Monolofossauro versus Ceratossauro, Que não deu em nada né, Já eliminou diretamente, Aqui só pode ter um carnívoro né Cerato, Só pode ter tu aqui, Mas valeu a todos, Muito obrigado, Não esqueça aí de deixar o seu likezão, Valeu, Até mais, E tchau, Fui, Vamos só verificar, Aqui, É luta por, É liderança, Luta por liderança aqui, Quem sair vitorioso, Mais um golpe, Isso aqui foi marcado galera, Foi marcado, Por batalhas, Sério mesmo, E caçadas também, Principalmente, Aqui caçando no meio da galera, Véi, Não podia finalizar melhor, Sério mesmo, Ó, Vamos ver a caçadinha aqui ó, No meio da manada, Caraca, Vai pegar, Pegou, Aí já era, Capturou, Mais um galimimos, E aqui a gente já teve, Ó, O alfa venceu aqui, E correu o outro lá, Mas muito é isso, Valeu, Até mais, E tchau, Até o próximo episódio galera, Não esqueça aí de comentar, O que vocês querem ver, Que irá aparecer, Aqui, Muito obrigado, E foi, E aí